Olá galera tudo bem então tô aqui com a nubank que mais uma vez aqui né tô no aplicativo da nubank aqui é hoje eu vou falar sobre bloqueio e desbloqueio temporário do cartão após fazer uma compra o que que significa isso eu já fiz um vídeo que da digio sobre esse mesmo assunto tá aí na descrição do vídeo aí se vocês quiserem ver o do cartão da digio é parecido com o da digio nubank aqui o processo é a mesma coisa praticamente então vocês estão vendo aqui galera que estão cadeado em vermelho tá escrito bloqueio temporário certo é o que que eu quero chamar para vocês atenção sobre essa opção aqui galera é que já aconteceu comigo eu acho muito importante é as operadoras de cartões os aplicativos tem essa função que de bloquear e desbloquear o cartão é sempre na hora que o cliente quiser isso que não é um bloqueio do cartão definitivamente não isso é um bloqueio temporário que que significa toda vez quando você vai fazer uma compra uma compra vou até clicar aqui ó no para vocês verem aqui ó quando eu vou fazer uma compra vocês estão vendo que ela mudou que o meu tá bloqueado né no cadeado vermelho quando eu vou fazer uma compra na hora que eu tô passando no no caixa eletrônico na hora que eu acabo de passar na minhas compras tudo eu já fico com o aplicativo é aberto com a internet ligada eu vejo aqui só vou clicar lá vocês vão ver que vai desbloquear o o cadeadinho vai aparecer uma uma mensagem primeiro na tela aqui ó você dizer quer desbloquear o seu cartão eu clico em sim desbloquear aí vocês estão vendo que ela mudou já abriu cadeado então tá desbloqueado eu vou e pago minha conta para pagar minha conta efetuei o pagamento da minha conta vem cá e aperto de novo aqui ó você quer bloquear temporariamente seu cartão clico bloquear vocês estão vendo que já mudou de novo já ficou vermelho então tá bloqueado então ninguém pode usar meu cartão não seja é pegando a minha carteira em casa ou então na internet entendeu que na internet que é o perigo que já aconteceu comigo é inclusive no cartão da digio já aconteceu tinha um outro cartão também que eu não vou falar o nome que é aqui entendeu tinha um outro cartão já aconteceu isso comigo é de usarem meu é os dados do meu cartão em outro estado inclusive foi até em são paulo entendeu e fizeram a compra lá e eu tive a maior dor de cabeça com isso da digio é foi foi pouquinho que é tenta é tentar usar inclusive né não chegaram usar porque o aplicativo eu vi na hora lá é não mentira não tentar usar não usaram conseguiram usar depois que eu é que eu dei importância para bloquear o cartão desbloqueado é direto inclusive na nubank agora é direta conta tava acontecendo isso comigo um tempo atrás que chegava notificação de tentativa de compra que não era eu entendeu então é isso aí galera para vocês que não sabe é a pessoa para fazer uma compra no seu cartão não precisa do da senha dela não do cartão não é só os 16 números lá do cartão fica na frente do cartão e o e os três códigos de segurança fica lá atrás do cartão ali então creio que é mais é compra que eu faço aí na rua e mesmo é algumas maquininhas deve ser clonada aí deve pegar os dados do cartão aí um cara de mal de má fé e usar o cartão entendeu passar para outra pessoa e usar os dados aí ou então é loja virtual mesmo loja de é como que se diz loja que você compra na internet e as coisas aí usa seu cartão na internet é bom você usar e desbloquear para usar e bloquear novamente é após o uso aí disso aí vocês não vão ter problema mais de de alguém usar os dados de você fazer compras no seu cartão não autorizados por você e é isso aí galera eu não tô deixando não tô falando isso para vocês ter medo de ficar com medo de fazer o cartão da nubank caso vocês não terem caso você já tem para ficar mais esperto entendeu e também é não tô não tô falando mal não dando bem que nem dá diga não entendeu tô falando que acontece as operadores não tem culpa disso isso aí é são bandidos virtuais aí é hackers que tem que usam a inteligência deles para o mal aí entendeu então eu vou ficando por aqui galera espero que você se inscreva no canal da um like no vídeo aí e logo abaixo aqui vai ter convite da da nubank para vocês aí só clicar no link aí beleza vou deixar WhatsApp também para tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham aí e também tem um link aí do da do cartão da diga explicando também essa função aí beleza no próximo vídeo eu vou explicar esse aqui para vocês ó como que cria seu cartão virtual da nubank caso já esteja desbloqueado no seu no seu aplicativo dando bem aqui beleza então vou ficando por aqui galera e fui